Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis, rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like, se inscreva aqui abaixo pra fortalecer, fechou meus manos, e hoje, mais um videozão aí pra vocês, de MX Grau, e lembrando pra você que quer baixar o game, primeiro comentário fixado, só você clicar lá, que já vai direto pra Play Store, demorou meus manos? E hoje é o seguinte, rapaziada, pra você que não viu, recentemente, eu postei um video aí, de qual moto era a mais rápida do MX Grau, né meus manos, mas como vocês viram, o jogo recentemente atualizou, fechou, e tipo, o mapinha corrigiu as velocidades finais das motos, tá ligado meus manos? E hoje é o seguinte, rapaziada, a gente vai tá comparando aí, vamos tá pegando cada moto, vamos tá dando final aí nelas, e vamos ver a diferença, né meus manos? Porque eu não testei, a única moto que eu testei no video lá, foi a XJ6, que recentemente saiu na atualização aí, vamos tá tacando marcha já pra pista, e vambora rapaziada, vamos tá começando pela MOBI, mano, nós já tá aqui, vamos tá começando de baixo pra cima, igual a gente fez no outro video, pode pá? Vamos tá mudando a cor dela aqui, pra você que não viu, agora dá pra gente mudar a cor, meus manos, é, esqueça tudo, vamos tá colocando aquele rosão brabíssimo, vamos de marcha então, rapaziada, bora pra pista, que grau, bom rapaziada, já chegamos aqui na pista, hein meus manos, acompanha, vamos ver aí qual que vai ser a final da MOBI Zona, né, vamos de marcha, primeira pessoa, a XJ6 já tá de quinta, Ó rapaziada, cortando a 80, véi, ah não, mano, pra você que não acompanhou, tipo, a maioria das modos aqui, cortava 120, tá ligado? Agora ela tá cortando 80, mano, olha, fraquinha, 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 olha mano, antes ela era bem mais rápida, rapaziada, ó, vagarzinho, mano, 80, 79, e quinta, Tô ligado que, motor, eu acho que pop não tem, né, 5 marchas, aí eu não sei que motor que ela tá usando aqui, mano, não sei se é de bis, de pop, sei lá, deixa aí nos comentários, rapaziada, então é isso, velocidade final da MOBI, 81, ó, no grau, ó, como vocês podem tá vendo, ó, de quinta, no grau ela corta 81, mas aí ela caiu, ó, 79, 80, 79, 80, pode pá, meus manos, então, vamos tá pegando a próxima moto, Vamos de marcha que eu tô curioso, mano, não testei ainda, rapaziada, a única moto que eu testei foi a XJ6, tá ligado? E eu vi a velocidade final dela lá, vambora, marcha. Bom, rapaziada, já tamo aqui com a pop, hein, meus manos, vamos lá ver agora qual que vai ser a final da pop, hein, a MOBI foi, foi 80, como vocês viram, ela cortou 80 de quinta, vamos aí, ó, a pop tá cortando 99, 100, mano, ah, não, véi. Rapaziada, qual a velocidade final da pop, mano, deixa aí nos comentários, ó, agora ficou até difícil de subir, mano, vou de marcha, olha, se eu não me engano, acho que ela tava cortando a 120 também, rapaziada, 120 ou 115, alguma das modas tava cortando a 115, véi, ó, é, 99, 100, 99, 100, isso mesmo, vamos puxar no grau, vamos ver se tem diferença. É, 101, ó, la ele. Cortando a 101 de quinta, se eu não me engano, a pop, acho que não tem 5 marchas, vambora, fio, pô, é, toma. Ô, quebrão, ô, quebrão. Ai, calica Popzona preta, ficou bonito, hein, rapaziada Nem sei se tem pop 100 preta Não sei nem se essa é a pop 100 ou a pop 110, mano Mas eu acho que é a pop 110 Que já é a mais nova, tá ligado? Eu acho que é só o branco e vermelho, velho Sei lá se saiu preta É, rapaziada, finalzão dela 101 101 não, né, 99 e 100, mano Porque 101 ela fica no grau Depois que eu puxo ela aumenta a velocidade lá, tá vendo? De quinta Então é isso, meus manos Vamos tá pulando pra próxima moto Eita, que marcha Bom, rapaziada, já tamo aqui com 150 Naquele modelo, acompanha Vamos ver qual que vai ser a velocidade final dela, hein, mano Porque agora eu tô curioso Essa daqui foi uma das modas que eu não testei E essa daqui, na minha opinião, rapaziada É tipo, a melhor moto que tem pro grau aqui no MX Grau, meus manos Vamos ver qual que vai ser a final dela Ó, rapaziada, ó, já teve uma evolução aqui, hein Ela tava cortando a 120 pra vocês que não lembram Vamos ver qual que vai ser a final dela 140 É É uma velocidade boa, rapaziada Se eu não me engano, a 150, velho Não sei se bate 150 Depende muito Da, tipo, preparação, rapaziada Mas Tô ligado que tem 150 aí que dá pra onde 160 fácil, hein Ó Segura Agora a bichona tá vindo como, rapaziada Aquele modelo, meus parceiros Ó, no grau ela tá cortando a 143 Como vocês viram Tem... Tem diferença, tá ligado? Tipo, quando a moto tá com as duas rodas no chão Igual aqui, a 150, ó Ela tá cortando a 139, 140 Agora eu vou puxar ela no grau, ó Ficou? Ó, ó 141 Tá vendo, ó Ela, tipo, tava limitando a 139, 140 Aí depois que eu puxei Ela tá indo embora, ó 140, 141 Lá, lá, lá Caraca, véi, que top A 150 ficou boa, hein, rapaziada E aí, qual que vocês acharam, meus manos? Eu achei que a Camobi ficou muito limitada Antes ela, tipo Como ela chegava a 120 Dava, tipo, pra mandar uns graus da hora Porque eu acho que ela Sendo um pouco mais leve, né Tem uma diferença, mano Mas aí, esse foi o resultado da 150, hein Não sabia que ela tinha sido mexida, ó Cortando a 139, 140 Então vamos tá pulando pra próxima moto, meus manos? E marcha Acompanha Toma Ó Dormiu Marcha Vamos lá, hein, rapaziada Já tamo aqui com a XRE 300, hein Aquela das antigas Não é a... Não é aquela que tem o... Piquinho de papagaio, tá ligado? É aquela que já tem a... A frente bem maior zona Vamos de marcha Vamos ver qual que vai ser o resultado dela, véi Acompanha Oi, rapaziada De quinta? Como é que ela tá subindo, mano? Toma Vamos lá, vamos lá Vamos ver qual que vai ser a final dela Ixi, XRE cortando a 145, véi Acho que o XRE não dá mais, hein Até que o XRE bate 160, rapaziada Deixa aí nos comentários, meus manos Se você souber E lembrando, rapaziada Pra você que é novo no canal Já deixa seu like Se inscreva aí abaixo pra fortalecer Fechou, meus manos Ih, XR1 tá cortando a 145 Ó, rapaziada O negócio que eu reparei aqui, ó Foi corrigida a câmera, véi Lembra que a... Que a câmera da... Da XRE, ela é, tipo Bem próxima do painel Ó agora Ela tá, tipo, um pouco mais pra trás Bem top Vamos ver como é que ela tá no grau É, ó Agora sim, ó Ó Aquele naipão Tipo, ela ficava... Igual aqui Agora aqui tá normal Sem dar grau Ela ficava com essa... Eita Então, rapaziada A XRE, mano Teve uma evolução Em ambas as partes, né Agora foi corrigida A velocidade final dela E corrigida a câmera Ó Toma Ai, calica Aquele naipo Então vamos tá pulando Pra próxima moto, rapaziada Vamos de marcha Bom, rapaziada Já tamo aqui com a braba, né Meus manas Eu não ia colocar ela Nessa comparação Porque J6 é 600, né, véi Não tem nenhum que comparar, mano Aquelas As outras quatro motos Até dava pra comparar, tá ligado Que a... A cilindrada delas Tipo, são bem parecidas 150 300 É... 110 Tá ligado Mas aqui é 600, rapaziada Como vocês viram A velocidade dela já foi Já foi corrigida, ó Pra você que não sabe Ela tava cortando a 120 Ó agora Vamos ver 170 180 191 192 Meus manas Tô ligado que a XJ não dá mais Mas aqui no jogo eu não... Não conversei ainda com uma pinha, rapaziada Porque ele deixou... Ela cortando a 192 Mas a XJ tá pelo, mano Como sempre foi, véi Acompanha Aí Negócio que eu reparei também, rapaziada Eu até comentei no outro vídeo Que foi o quê? A câmera da XJ, ela tipo, tá bem mais próxima Antes ela era... Ela era bem mais afastada, né? A câmera da... Da terceira pessoa Da primeira aqui continua a mesma batida Nossa senhora, mano Deu ruim Então, rapaziada Voltando aqui, mano No assunto da câmera Tipo... O que mudou mesmo foi a câmera de terceira pessoa Porque a primeira, ó Continua a mesma batida Parece que a física dela tá um pouco mexida, mano Parece que ela, tipo, tá um pouco mais mole Porque lembra que ela não subia de sexta por nada, mano Mesmo cortando a 120 Ó agora, ó Vamos deixar passar essa curva Ó Tô de sexta a 170, ó Como é que ela sobe fácil? Tá ligado? Antes ela não subia de sexta a 120 nem com caramba, véi Olha, ralou Toma Vamos dar um quebrão da hora, rapaziada Toma Ai, calica Então é isso, meus manos Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva no canal pra fortalecer Fechou, rapaziada? E é nóis, meus manos Até os próximos vídeos Lembrando pra você que quer baixar o jogo Primeiro comentário fixado Só você clicar lá E é nóis Valeu Falou E fui, rapaziada E, rapaziada A ver